Aqui é o Ruiz do canal Perfite da Silva, eu vou mostrar agora um guia para o GTA San Andreas, que eu criei tirando fotos dos mapas, tem em torno de muitos lugares para você visitar, vamos dar uma olhada, aqui temos a pasta que eu baixei, o Android, o Android, o Android, aqui tem várias imagens, e aqui tem um arquiteto com detalhes sobre a compilação que eu fiz, vamos dar uma olhada. E aí, eu vou mostrar como faz isso, use nomes em português e inglês, porque tem os nomes das imagens estão em inglês e em português, esse arquivo aqui, que vem junto com um guia, ele tem um monte de código de GTA, inclusive combinações, combos né de código, eu vou mostrar também. aqui é um link, e aqui tem três links para baixar o arquivo, crosschartens, google drive e internet chave, vamos ver com o link, vamos testar cada um deles, vamos testar qual chave, C, E, 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 e Google Drive. Dois cliques. Entendeu? Dois cliques. E o último link. Vou dar uma lava. Da minha chair. Dois cliques. Dois cliques. Dois cliques. O sistema que eu estou usando aqui é o Ubuntu. O novo Ubuntu. 16.4. Esse aqui. Aqui você baixa tudo de uma vez. Com o Zip. Em 699. Eu vou dar uma nova. Acabo no CD. Agora vamos voltar para cá. Aqui tem os códigos. Está vendo? Murmina. Tempestade. Nós separados. Código para clima. Código para o ambiente. Mudar horário. Mudar a câmera. Código para Saúde, Habilidades, Código para Caos e Cláforo, e lá embaixo tem combinações, se você fizer essa combinação de códigos, eu chamei de Apocalipse, essa daqui eu chamei Todo Mundo Odeia o CJ, porque vai todo mundo, essa daqui fica um mundo todo bizarro, esse aqui vai ficar, você vai morrer, você vai dar dois passos e vai morrer, esse daqui fica um mundo meio deserto, ficou bem interessante, esse daqui o próprio mundo já diz o que vai acontecer, esse aqui, com os carros voando e todo mundo revoltado, é estranho também, tem esse aqui, bizarro, que é mais esquisito ainda que de cima, e esse aqui, Street Fighter, fica imitando Street Fighter, não brigando com o outro, certo, esse aqui você abre aqui, se você quiser os códigos, agora se você quiser encontrar coisas na cidade, nas três de São Andrés, você vai e pesquisa, você pode clicar na lupinha, ver aí no seu sistema coracional onde é, ou aperte CTRL e WEST, aí vamos supor, eu quero encontrar, eu quero encontrar um, vamos ver, como é que é o nome daquele, aquele helicóptero que pousa na água, Sea Speller, aí mostra onde tem, aí é só você abrir a imagem, dois Splits, e aí está, se você vier nesse local aqui, você vai encontrar o helicóptero que pousa na água, se espera, e isso você pode fazer com várias coisas, tem inclusive conchas e ferraduras aqui, não tem todas, para não estragar o jogo, mas, tem algumas para ajudar, beleza? Tem 500 imagens aqui, 500 itens, para você dar uma olhada aí no seu GTA, beleza? É isso aí, clique aí no, se inscreva no meu canal, eu vou fazendo vídeos aí interessantes, sobre jogos, música, vídeos bem, bem originais né, se inscreva para saber sobre eles, e clica no gostei, se o vídeo foi útil né, se vocês gostarem aqui do meu, guia que eu criei né, até a próxima. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.